Salve, salve galera, beleza? De Letra na área. E esse vídeo aí é uma reação do Casimiro a uma entrevista do Naldo. Eu não conheço muito bem esse cara, mas já deu pra ver que ele é muito mentiroso, velho. Só pra explicar pra vocês essa história, porque o Casimiro fez alguns cortes ali. Segundo esse Naldo, ele chegou lá nos Estados Unidos e foi numa loja da Nike. E quando ele chegou lá, ele contou a história que quando ele era criança, ele não tinha dinheiro pra comprar tênis e camiseta da Nike. Então o que ele fazia? Desenhava e colava o símbolo da Nike nas roupas dele. Segundo ele, todo mundo ficou comovido com ele. E aí levaram ele pra um lugar que ele chamou assim, lugares especiais pra pessoas especiais. Disse que é um negócio secreto da Nike lá, que não pode tirar foto, não pode fazer coisa nenhuma. E lá ele ganhou um monte de coisa, saiu com um monte de sacola. Cara, essa história aí é de maluco, velho. Então se você ainda não é inscrito, já clica nesse botão vermelho aqui embaixo. Se inscreva no canal e vamos acompanhar essa maluquice. Minha mulher é prova disso. É pau no cu de quem fala que é mentira. Ó, pau no cu de vocês aí. Não, não é ruim, cara, porque eu nem conheço esse maluco. Ó, tá vendo como é que vocês são? Não pode filmar, não pode tirar foto, é um lugar incrível lá em Santa Mônica. E aí, vou resumir, porra, saí de lá com 10 bolsas, mano. Eles ficaram, pode pegar o que você quiser, tal, você é nosso e tal. É nosso, pode pôr. E aí eu cheguei em Miami, quando eu fui conhecer o Lebron, com o Nike, com o Lebron 12 no pé. Só que com uma cor que o próprio Lebron olhou para o meu pé e falou, caralho. Pô, vai tomar no cu, é muito foda. Imagina, o cara que inspirou o tênis não ia ter um tênis da cor do não. O Lebron 12 no pé. Só que com uma cor que o próprio Lebron olhou para o meu pé e falou, caralho. Caralho. Cara, é um absurdo essa história, velho. E isso ele contou numa entrevista, cara. O cara tem coragem mesmo. Até ele acredita na própria mentira. Galera, só lembrando mais uma vez. Se você ainda não é inscrito, já clica nesse botão vermelho aqui embaixo. Se inscreva no canal e dá essa moral pra gente aí. Valeu?